Oi minha linda, tudo bem princesa? Acabou de acordar, ela dormiu uma soneca boa agora, e a? É muito sono mamãe? Opa! Oi bebê, é pirruna mais, e aí? Hoje é quarta-feira e nós estamos indo visitar o parque das flores, como vocês sabem o parque não fica aberto o ano todo, ele já vai fechar nesse sábado, então hoje a gente tá indo, o Micos tá ali vestindo a Olivia, eu tava aqui finalizando as sacolas, a bolsa dela organizando, deixa eu mostrar pra vocês o que eu levo quando eu saio com a Olivia. Essa é a bolsa da Olivia, carregada de coisas, aqui minha necessaire, fica várias coisas úteis, por exemplo, carregador, essa aqui é a Josefina, a bonequinha dela, ela só dorme com ela e ama essa Josefina, óculos, aqui tá uma mamadeira com água, a fórmula dela, tô levando pra três mamadas, blusinha de frio, porque como ela vai usar vestido, eu vou levar esse casaquinho aqui, lencinho pra limpar a boquinha dela, paninhos de boca, flanelinha, essa toalha pra colocar no chão pra gente sentar, lenço umedecido, aqui tem roupinhas, em caso dela precisar, a gente já tem as roupinhas aqui, fraldas, que eu também coloco aqui no saquinho, pomadinha pra trocar, e aqui tem um trocador, geralmente eu sempre saio com a bolsa dela desse jeito, e nós temos essa outra bolsa aqui também, e aqui eu tenho o canguru, o tapetinho de atividade, e aqui nós temos lanches, o Micos preparou pães com queijo pra gente levar, Olivia já tá pronta mamãe, já tá de vestidinho, que linda meu amor, já tá de vestido, pronta pra gente sair. Acabamos de chegar aqui no Parque das Flores, e a Olivia tá super animada, olha a animação da Olivia, não é princesa? Toda tranquila, o Micos já voou o drone dele aqui no parking, porque lá dentro não é permitido voar o drone. Aqui na entrada nós já vemos muitas tulipas, a entrada é linda do parque, pessoas tirando fotos aqui do lado de fora, muita gente, uma princesa linda, e agora deve tá lotado porque é a última semana, todo mundo tá vindo antes de fechar. Micos tá com uns tíquetes no celular. E aí, por que você tá tíquetes? Você tem que comprar lá de esquerda, já tá vindo antes de fechar. E aí, linda! Obrigado, obrigado, mano! Yeah, estamos dentro do parque, muita gente, o parque tá lotado. Aqui na entrada já tem as lojinhas de souvenirs, Eu acho que esse é o meu quarto ano aqui no parque, toda vez que eu entro aquele portão eu começo a arrepiar, eu amo esse lugar, eu já tô até chorando, eu tô chorando, gente, eu não aguento esse lugar, parece um paraíso demais. O mais legal aqui é que há pessoas do mundo inteiro, pessoas falando japonês, falando todo tipo de língua que você, alemão, tudo que vocês imaginarem, tem gente falando aqui. Música E aí E aí Joyce já disse que por mais de dois meses que nós precisamos ir para o Kukenhof Pinamentes Eu e a minha flor mais linda passeando aqui no parque E esse ano o tema é romance E todo ano eles mudam o tema Mas não dá nem para falar qual ano é mais bonito Porque com tantas flores lindas aqui Todo ano vale a pena vir Música Ali tem a banquinha de batatas fritas com maionete Que os holandeses adoram Aqui tem o outro carro Com sorvete Tchau, tchau Aqui tem a lojinha com os famosos sapatos Que lindo para dar de presente Continuando o nosso passeio pelo parque Agora estamos numa área incrível Essa flor é muito linda Ela parece ser costurada Olha que linda Olha que linda E aqui é um lugar para vir em família Passar o dia aqui Fazer piquenique Ficar observando essas flores Como o tema é romance Ali está escrito romance Temos corações Flores em forma de corações Olha que lindo Muita criatividade É incrível esse parque Ontem nós fomos no Keukenhof No parque das flores Passamos o dia lá E a Olivia ficou muito cansadinha Hoje ela só quis saber de dormir Acordava, mamava, dormia de novo E nós também estávamos bem cansados Então hoje a gente não fez quase nada Só ficou de boa Descansando Porque amanhã o Miku já trabalha E eu fico sozinha com a Olivia Então eu precisava descansar hoje Para ter energia para amanhã Agora nós estamos indo no supermercado Lidl Como eu já falei várias vezes aqui no canal Esse supermercado é o mais barato aqui da Holanda E a gente gosta muito Eles são os melhores frutos e vegetais Na Holanda Olívia com a Josefina É a Josefina, minha filha O legal aqui do Lidl é que tem essa sessão de coisas interessantes Tem umas capinhas de telefone aqui Com glitter Iphone 6 Iphone 7 Custa 4 euros Vários cores Não, não foi não isso, foi uma pacotinha Olha isso Parece delicado É um pouco simila Eles não tem mais Ah, pegue Vamos provar esse O mais legal do Lidl é que eles tem comidas típicas de vários países Então aqui nessa sessão de congeladas tem coisas asiáticas, tem de tudo Aí eu peguei uma paella que eu sempre compro e agora nós vamos levar esse para provar Esse aqui nós vamos provar Esse aqui é super tradicional aqui na Holanda Que é um repolho roxo com maçã Olha que interessante, essa caixa com várias coisas para barbecue Já vem um hambúrguer, linguiça, milho, tudo que você precisa para fazer um churrasco Cor 6,49 Olha que legal Tem esses lencinhos umedecidos para tirar maquiagem Dessa marca Cien É muito boa E aqui é super baratinho, olha 99 centavos Aqui tem peeling para os pés Olha que gracinha a embalagem Aqui tem spray para andar de pés descalços no verão E aqui tem mousse para os pés Tudo na faixa de 1 euro Depois de pegar sol para tratar os cabelos Gente, eu estou apaixonada Tem muita coisa legal dessa marca Cien Que olha, muito barato Tem várias coisas para os pés, para o cabelo, para o rosto, para tudo É muito legal Old Dodge Candies Aham Here Lollipops Coisinhas típicas da Holanda She's pulling it all the time out In Spain This means you're getting hungry, princesa Ah, menina custosa Você gosta de sorrir, né? O tempo todo sorrindo Nós chegamos do supermercado Colocamos as compras aqui na mesa Eu vou mostrar para vocês o que compramos e os valores Para vocês terem uma noção de quanto custa uma comprinha dessa aqui na Holanda Nós compramos esse repolho roxo com maçã Laranja Abóbora orgânica Essas balinhas de eucalipto Cerveja para o Micos Sonho Eu amo esse sonho do Lidl Toda vez eu tenho que comprar porque é muito gostoso Batata que já vem temperada com um tempero indiano Então é uma delícia Paelha Essa paelha é muito boa, eu sempre faço Chocolate de coco Papel para colocar dentro do forno Macarrão orgânico Bolachinha de arroz orgânica com chocolate Pasta de amendoim Muito popular aqui na Holanda Os holandeses adoram Eu também gosto de comer com pão Geleia Essa geleia é muito gostosa Ela tem várias frutas misturadas É uma delícia Alho Eu só uso esse alho em pó, ele é muito bom Sacolinhas de plástico Lúmpias Isso aqui é muito gostoso A gente gosta de fazer como snack às vezes Pesto Também gosto de fazer pasta pesto às vezes Baguete salame Um tipo de pão com salame Também é bem gostoso para colocar no forno Beterraba Pré-cozida Esses Ont bite cook É bem famosinha aqui na Holanda também E é uma delícia Eu acho que é de canela Eu gosto bastante o mix também Limão Mel E essa Eu não sei o que é Tem queijo e azeitonas Vamos provar porque a gente nunca tinha comido Mais essa bolacha de arroz sem recheio Só a bolachinha mesmo Comprei esse spray para cabelo Esse sabonete de mão que eu amo Essa marca é muito boa É muito baratinho Tudo isso deu esse valor 42 euros e 21 centavos Oi meus amores Tá brincando com o papai e princesa Atividades com o papai Uou Uou mamãe Você tá muito esperta menina Tá tossindo? Tá tossindo princesa? Opa Opa mamãe Ah não mamãe Eu tô muito esperta Que linda Ah princesa da minha vida Tchau Tchau Tchau